Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês, gente? Pois bem, e hoje mais uma resenha perfumística, dessa vez desse queridinho aí, ó. É o Fontaineble Indigo, de Jequiti. Então, bora começar o vídeo, gente! Pois bem, meus queridos, hoje então vamos falar do Fontaineble Indigo, da Jequiti, tá? Galerinha, esse perfume, poucas pessoas se lembram desse perfuminho aqui que a Jequiti lançou, foi no ano de 2016, tá? Ele é considerado um aromático aquático masculino. Esse aqui, gente, foi um desapego, tá? Do meu amigo inscrito aqui do canal, o Jonas Matos. Jonas, um forte abraço pra você, meu querido, e muito obrigado pelo presente, tá? Gente, o que falar dessa fragrância aqui? É um perfuminho fresco e cortante ao mesmo tempo, tá? Ele tem um frescor sensacional, tá bom? Hoje eu vou falar das notas dele pra vocês. Ele abre com notas especiais, tá? São um conjunto de especialistas que tem no topo da fragrância. Tem a nota de pomelo, maçã e limão, ou seja, ele tem uma saídinha fresquinha, bem gostosinha de sentir, tá? As notas de corpo traz flor de laranjeira, cedro, notas oceânicas e violeta. Então ele continua fresquinho, tá? Trazendo esse frescor, já com um toquezinho amadeirado, tá bom? E, gente, essa nota de violeta que tem no corpo dessa fragrância é uma nota que se predomina bastante acima das outras, tá? Você vai sentir essa nota por um bom tempo durante a evolução do perfume. E as notas de fundo traz fava tonka, cachemir e âmbar. Ele é bem ambarado sim, tá? O que eu posso falar pra vocês? É um perfume, é um floral. A primeira percepção que você tem é um floralzinho, que é um pouco cortante, mas ao mesmo tempo é fresquinho. É gostoso de usar. É uma fragrância que te traz um aconchil, tá? Mas tem um pouco de limite, dependendo do clima que você tiver, tá? Eu não aconselho você usar num dia acima de 27 graus, porque pode incomodar um pouco a sua recepção olfativa, tá bom? Pode ser que você sente um pouco de cômodo com ele, com uma temperatura um pouco mais elevada. É um perfume que eu classifico pra qualquer tipo de ocasião, tá? Você pode usar ele durante o dia, durante a noite, em qualquer tipo de ocasião que você tiver. Ele é bem versátil e também compartilhável. Homens e mulheres podem usar sem medo de errar. E como eu disse pra vocês, ele foi lançado em 2016, mas logo após a GQT tirou ele do catálogo, essa aqui foi um flunker do Fontainebleau tradicional. Esse é o Fontainebleau índigo, mas foi uma pena a GQT ter tirado ele, tá gente? É um perfume sim que merecia ter ficado. Ele se diferencia de outros florais fresquinhos que tem por aí, tá? E é difícil achar um perfume masculino com essa vibe aqui. Tá ok, galerinha? Então, galerinha, essa foi a resenha do Fontainebleau índigo da GQT. Um belo perfume, foi descontinuado, mas merecia ter ficado por mais tempo no ramo da perfumaria. Quem sabe ele volta, né? Tá ok, meus queridos? Então, pra você que já curtiu esse vídeo, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do mesmo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se inscreva-me também no Instagram, que é arroba Gionio Freni. O lugar eu sempre posto nos bastidores de um novo vídeo que será postado aqui no canal. Então, ok, meus queridos? Então, um forte abraço a todos vocês, hein? Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!